Se passa mais doce Que deres gostar Se dor a mais morte sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Embora me assalte o cruel Satanás Me ataque com mim Em tentações Oh, certo eu estou Apesar de aflições Que feliz Sou feliz Eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor De pecado De pecado Por meu Salvador Que feliz com Jesus A mim Eu serei com Jesus Do meu salvador Em breve virá me levar Ao céu onde for Para sempre morar Com remitos na luz No Senhor Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Amém 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 Amém